Várias pessoas que têm alergia à poeira, ao frio, nas tiras digitais, mandam para a Cuiabá e vão analisar. Se não tiver boa, eles devolvem. As pessoas que trabalham em serraria também, com pedeira, é os que mais dão complicação. Falando ainda do atendimento e também das entregas das identidades, nos dois modelos, né? Estão entregando. E agora eles estão mandando mais rápido, de 20 a 25 dias. Mas demorava quanto tempo, Ademir? Mais de 30 até 50 dias. Agora diminuiu, né? Diminuiu. É que o sistema agora, como é tudo digitalizado, ficou mais rápido. Quantas identidades ainda estão para serem entregues? Tranta de cédula e também a de cartão, né? Do ano 2020, ainda tem umas 22 identidades que o pessoal não vieram retirar. E desse ano, de janeiro até o dia 22 de junho, que chegou aqui, tem umas 250. 250 ainda, Ademir? Tem umas 250 identidades. O que é preciso para a pessoa vir retirar a identidade aqui? Para fazer a primeira via, né? A certidão de nascimento ou de casamento e o CPF, tudo original. Muitas pessoas vêm aqui com a certidão rasgada. Não é o problema, tem muitas pessoas que confundem, acham que é eu que não quero atender, entendeu? Eu quero explicar que é assim. É a norma da segurança, a certidão tem que estar legível, não pode estar nada rasurado, tem rasgado, entendeu? As pessoas confundem, acham que vem aqui e acham que a gente não quer atender. Mas é a norma de segurança. É a pena que eu faço o meu trabalho, aquele que a Secretaria de Segurança pede, entendeu? Qual o horário de atendimento, por exemplo, estou vendo aqui algumas, né, em identidade, mostra aqui, Lucas. Nós estamos vendo aqui algumas em identidade, né, tanto a de cartãozinho e também a de cédula. Essas pessoas aqui têm que vir buscar, né? Tem. Daí elas trazem o protocolo que foi dado no dia que elas fizeram para vir retirar. O horário. Quantas aproximadamente, Ademir? Aqui que chegou hoje aqui tem 56. Bora reforçar, né, falar do horário. O que é preciso para a pessoa vir buscar aqui o exemplo, a sua identidade? Ela tem que vir aqui com o protocolo? Ela tem que vir com o protocolo que foi dado na entrega. Fazer o protocolo e tirar o horário, nós estamos atendendo das 7h às 11h e das 13h às 15h. Assim, de estar reduzido o atendimento, conforme falei do Covid aí, né? Ah, vocês estão seguindo todo o protocolo de segurança, né, de saúde também, né? Tanto para você e também para as pessoas que ali frequentam aqui, né? Sim. Qual o recado que você dá aí para as pessoas que queiram trocar a sua identidade? Assim, as pessoas que têm mais de 10 anos de identidade, que vêm aqui, né, se for aqui do estado de Mato Grosso, a gente tira a taxa, porque os cartórios, banco, detrano, está tudo pedindo para trocar. Se você deixar para a última hora, daí é atraso, que dá o prazo para chegar de 20 a 25 dias, né? E se você precisa para um, assim, no mesmo dia, não.